E agindo agora o jogo do Bloodburn, vocês podem ver, esses são os lobisomens, tem uma estética gótica bem sombria, roupa do caçador, tem as catedrais aí também góticas que veio de origem francesa, tá? A gente tem como referência a catedral de Notre Dame, que é bastante semelhante a essa catedral aí do jogo, achei a estética bem legal, tem bastante gente que ir visitar a catedral de Notre Dame, Notre Dame que é uma referência gótica, enfim. É, o jogo em ser bem sombrio, as roupas e tal, a trilha sonora é impecável, nenhuma crítica eu joguei, finalizei, tipo, amei, cada detalhe, gente, é só os taikin, é difícil, mas vale a pena, de verdade.